Com certeza. Aí eu te pergunto, se você falou assim uma forma inadequada de desenvolver, qual seria o jeito mais adequado de a gente desenvolver esse tema, essa proposta, pensando de forma sistêmica nas instituições de ensino? Primeiro, eu acho que lá em cima deve haver o consenso de que um projeto desse é importante. Lá em cima, na esfera da gestão. Se a gestão define que é importante, os agentes educadores devem ser reunidos, os professores devem ser reunidos. A escola, porque a ponta final é o aluno, mas a ponta anterior ao aluno é o professor. É o professor que está em contato com a ponta final ali, que é o nosso aluno. O objetivo da escola é o aluno. A gente esquece que o objetivo da escola é o aluno, e que o professor é um agente importante no processo. Depois que lá em cima se bateu o martelo para isso, eu acho que o primeiro ponto é reunir os professores. reúne e apresenta o que a escola tem como projeto. Depois, justifica-se para esse professor a necessidade de alcançar as aptidões emocionais. É importante que o nosso aluno saiba lidar com as emoções, porque ele está precisando lidar bem com as emoções para tomar boas decisões. O terceiro passo seria entender desse professor se é possível executar o que foi planejado e quem vai estar à frente desse projeto. Quais são os professores disponíveis que vão se colocar à frente para lidar com essas questões? Dessa forma, eu consigo verificar se é possível, porque imagina uma escola onde não tem um professor que é capaz de lidar com esse tipo de educação emocional. A escola provavelmente não vai conseguir nem dar o passo seguinte. A escola provavelmente não vai conseguir nem dar o passo seguinte. Lem Crisado A escola不会 garantia aumentar o desafio de Deus que não vai conseguir nem dar o passo seguinte. Ok, vamos lá.